Música Continuando nossa resolução de vestibulares da região norte do país, estamos aqui na prova de 2023 da Universidade Estadual de Roraima. Essa questão que vamos responder hoje. Hoje é a questão 50. Então eu tenho aqui nessa questão 50 uma fita de DNA. Por que eu sei que é DNA? Porque ela tem timina no lugar de uracila e tem uma fita dupla. Tanto que eu tenho dois lados de bases nitrogenadas aqui. Essa fita vai ser quebrada. E será introduzida nessa fita um fragmento de DNA vindo aí de uma outra espécie. Feito isso, eu vou pegar esta nova fita, ou seja, esse DNA acrescido nesta fita original e vou inserir aqui numa bactéria. E aqui eu tenho no número 3, essa fita que foi recombinada, que é o plasmídeo. Eu tenho aqui no número 4 o DNA da célula ou cromossomo circular, certo? Da célula bacteriana. Por que é importante saber isso? Porque aqui no 4 eu tenho todas as informações necessárias para a sobrevivência da célula. Esse é o material genético original da célula. E no caso do plasmídeo, mostrando aí no 3, eu tenho informações extras, que podem ser informações sobre produção de proteínas específicas, sobre resistência a drogas, sobre um monte de coisas, tá bom? Bem, feito isso, tendo esta bactéria acrescida deste plasmídeo, eu vou, então, cultivar esta bactéria num meio de cultura própria e vou fazer, então, que esta população cresça. Obviamente, quando eu faço a multiplicação dessas bactérias, a reprodução dela, não só o DNA circular, o cromossomo circular, será transmitido para as próximas células filhas, como também o plasmídeo recombinado, que eu tenho aqui. Falado tudo isso, observado o nosso esquema, vamos lá para a nossa questão. Tendo como referência a figura anterior, que ilustra de maneira simplificada o processo de tecnologia de DNA recombinante, assinale a opção correta. Ah, a tecnologia de DNA recombinante pode ser utilizada para o desenvolvimento de vacinas de DNA, mas é ineficaz na produção de enzimas. Gente, como que pode ser ineficaz na produção de enzimas, se a enzima, ela é uma proteína, e eu posso exatamente estar produzindo com esta fita que eu coloquei agora, com este fragmento que eu coloquei agora, uma enzima, tá? Não dá, não dá, porque, sério, a gente tem que pensar que a manifestação do DNA é uma proteína. Então a gente vai ter o processo de transcrição que vai produzir o RNA mensageiro, e o processo de tradução que vai ler a informação do RNA mensageiro na produção de uma proteína. Se enzimas são proteínas, a informação que eu acrescentei nesse plasmídeo pode ser realmente da formação de uma enzima, que pode digerir uma droga, pode dar aí uma série de benefícios, a produção dessa enzima pode dar uma série de benefícios à célula. Então, não, não tem como. Ela é eficiente em produção de enzima, sim, fazendo a alternativa A estar errada. B, enzimas de restrição ao endonucleases ligam um pedaço de DNA ao outro para produzir combinações genéticas. Não, elas quebram fragmento específico de DNA. O que eu posso dizer aqui? Que esse fragmento que eu tenho aqui, que eu coloquei na célula, supondo que ele venha de uma outra espécie. Então eu peguei uma outra espécie. Vou pegar um exemplo. Eu tenho lá o DNA humano e eu quero pegar o gene que produz insulina para produzir insulina por uma bactéria, fazer insulina sintética. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou usar enzimas de restrição ao endonucleases para quebrar a fita de DNA humana exatamente naquele ponto onde eu tenho o gene da insulina para eu poder conseguir pegar o gene da insulina e colocar naquele plasmídeo. Então ele não vai unir as fitas, como está dizendo aqui na alternativa B. Não vai ligar um pedaço ao outro, não. Ele vai separar um pedaço específico. Então está errado. C. A figura mostra uma tecnologia que utiliza vetor eucarioto portando os dois DNAs combinados. Eucarioto? Eucarioto é células que têm carioteca. Nós temos aqui uma procariota como vetor. Quem está carregando os genes é uma célula procarionte. Então está errada. D. O vetor carrega o DNA plasmidial recombinante conforme ilustrado pelo número 4 da figura. O número 4 da figura é o cromossomo circular. O plasmídeo está no 3, não no 4. Então errada. Obviamente que não sobrou apenas a alternativa E que a gente vai analisar sabendo que está certa. O processo de tecnologia de DNA recombinante isola fragmentos de DNA de um genoma usando enzimas de restrição. Que é justamente a informação correta que a gente colocou aqui para dizer que a B estava incorreta. Então é isso mesmo. As enzimas de restrição vão isolar o DNA, o fragmento que eu preciso para que eu possa pegá-lo e colocá-lo no plasmídeo. A alternativa E é a alternativa correta. Sobreκ lama neurônica! Abaixi e